E ae, ae, DJ Genica Esse é o DJ Luiz do Grau Dando, dando grau Nos beat cachorro Nos beat cachorro Aeeeee, aeh, j護si Ae, ae, oi, 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 oi Nossa vida não vem a tua perceber Nossa vida não vem a tua perceber Vou te comer Vou te comer Vou, 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 vou te co... Vou te comer Vou te comer Vou te comer Vou, 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 vou te co... Não, 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 não conversations A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri